Música Estamos ao vivo para mais um PodPara, não é um mítico jovem? É isso mesmo meu amigo Rolis Cê estou, graças a Deus, é o dia de fazer O que você vai fazer hoje? Mano, hoje eu estou cansado, mano Nada de espalhar mingau? Nada de espalhar mingau hoje, mano Será? Olha esse sotaquezinho Será? Esse aí gosta de onda Sempre começa assim, sempre começa assim Mas quando a sexta-feira vai ficando boa É depois das onze da noite É verdade Que aí nós tomamos rumo É verdade Rapaziada, falando em rumo Temos rumo aqui O nosso convidado de hoje já teve vários rumos Sim Já teve muitos? Eu acho que é um dos convidados que tem umas histórias mais fodas, mano Então pega a pipoca, fica aí E vem com nós Que é muito foda mesmo, mano Antônio Senna, meu irmão Como é que você está? Valeu, 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 galera Paraense? Muito Você é paraense, mano? Paraense, comedor de farinha, meu irmão E açaí com charque? Isso é coisa de Belém Isso é coisa do mítico Isso é coisa do mítico Eu sou de Santarém, né? Ah, Santarém Inclusive, galera de Santarém Que disse que ia estar me assistindo aí Meu amigão Zaca Tenho um fã Sério? Fã, fã de vocês, meu Eu atualmente estou morando em Brasília Brasília? Desde o acontecido, né? Ah, depois do que aconteceu Você foi para Brasília? Eu já tenho bastante família em Brasília Me formei piloto em Brasília Então tenho uma relação bem próxima com a cidade O que aconteceu para você ir para Brasília? Tipo, para você se formar piloto Vamos começar de você querer ser piloto Vamos começar do começo Por que querer ser piloto, mano? Porque é uma profissão que toda criança Não toda Acho que brisa no avião voando É uma parada muito mágica Desde quando que o ser humano sonha em voar? Vai ser até clichê se eu for falar aqui de Ícaro e tal Voar perto do sol Aquela coisa toda Voar é uma... Eu acho que é um fetiche do ser humano Também acho E para toda criança, então A imaginação vai longe, né, cara? E não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de voar Mesmo assim, segurando a máquina na mão Não, não, mano O Igor morre de medo O Igor morre de medo de medo Sério, velho A gente estava enrolando quase que eu dei um rolê de jato Caça Caça, né? Ah, velho, um sonho meu também Porque assim É... Quando está ali no cockpit Para quem gosta de carro Para quem gosta de motor Para quem gosta de máquina Meu, quando você dá potência Você sente... Porque ela tem... No Brasil é que eu voava 1.600 cavalos em cada motor, meu irmão 3.200 cavalos empurrando Meu, você cola no banco assim A máquina vai, se levanta É gostoso demais, meu irmão É muito bom Vai ser muito louco, meu irmão É muito bom Meu irmão até quis antes de mim Ele tinha mais esse sonho quando criança Ele é mais velho que você Não, ele é mais novo Ah... E eu tenho um tio Que é piloto É... Quando eu era moleque Eu convivia muito com ele E eu disse Tenho um primo também Comandante nas Unidades Aéreas É... Então Eu meio que convivi com isso Até perto ali de casa mesmo Ah... E no norte Na Amazônia Há muito tempo Há muitos anos É... A aviação Ela é quase romântica Não sei se você chegou a ver isso ali Porque Belém já não é tão ali Bem no meio da floresta, né? Não tem estrada, cara Não tem estrada na Amazônia Estrada na Amazônia é rio Verdade Então ou você vai de barco Né? E é barco pra... Barco, eu tô dizendo É barco grande Não é lancha Sim É barco, então Ou você vai de avião Só tem essas duas formas de ir É... As estradas Acho que tem hoje Ainda assim são bem ruins Então é... Faz parte Da realidade O avião Do Amazônia Do avião Então eu particularmente Eu chequei Que a gente chama de checar, né? Com 200 horas Então fiz uma nova prova Aeroclube Mais 200 horas Né? Então Essas 200 horas Na minha já incluiu também A parte do IFR Que seria a regra de voo Por instrumento Que é você poder voar Sem ter o horizonte Como referência Sem precisar olhar pra fora Da janela Você voa tudo Só olhando pra aqueles instrumentos Que tem no avião Aquele monte de reloginho Aquele monte de coisa e tal Meu Deus É, o treinamento é louco Os caras de poder do avião Os caras de poder do avião Aí a gente Numa aproximação Pra um aeroporto Digamos que o aeroporto é aqui Todo aeroporto Quando você chega Ele tem cartas Que Pra poder o tráfego aéreo Chegar Organizado ali Né? Senão imagina Maluquíssimo Um monte de gente chegando E aí Eles põem literalmente Uma Um 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 Para sol Na frente Do 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 Para-brisa do avião Você não vê nada pra fora Nada Você tem que olhar só pro instrumento Aí você vai ter que cumprir Todo o perfil da carta Tipo Chega aqui Mete uma curva pra direita Desce aqui Meu Deus E tal Até chegar aqui Quando você tá na final Pra pousar É que eles tiram Isso tudo pra você aprender A voar por instrumento Isso é muito louco Porque É até contra A tua natureza Isso que causa vários acidentes Uma coisa chamada É Ó Agora pronto Mas é aquele lance É aquele lance Quando você confia demais No que você tá vendo ali É tipo isso E não só no que você tá vendo No que você tá sentindo Desorientação espacial Teu corpo te engana Teu cérebro te engana A todo momento Teu cérebro te engana A um nível militar Já existe Drones Os drones Grandão Os Estados Unidos Os drones decolam Os caras comandam lá Dos Estados Unidos Um drone que decola Ali em alguma base No Oriente Médio E faz um ataque Sem ninguém Você precisa ter ninguém dentro Mas ainda tem um homem Controlando a máquina Mesmo que seja remotamente Em termos de Inteligência artificial Pra que pudesse controlar Todos os fatores Que acontecem Num momento De pane Ou num momento De emergência Ainda não tem máquina Que faça tão bem Quanto o cérebro humano Meu irmão Eu precisei fazer um pouso forçado No meio da floresta Em cima das árvores Saí vivo E consegui sobreviver E consegui sobreviver 36 dias Sozinho Sem recurso Sem um facão Sem nada Mas peraí Você tava voando Deu pane Tipo fodeu lá E o que que passa na cabeça Ali naquele momento Tipo assim Mano fodeu O que que pensa Mano Como que funciona isso Acho que Porque a gente A gente fala Mano eu ia surtar Eu ia Não eu ia falar Morri Eu ia fazer Posição fetal Eu ia falar Mano Vai-te embora Sei lá O que que eu ia fazer Mano Cara É Vai Naquele dia Era 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 Pra eu ter decolado Eu ia fazer De novo Um voo de carga Eu ia levando Alguns mantimentos E combustível Cara Eu ia levando Um bocado de combustível Também Nossa Pra onde Você tava Eu ia de além Que é Pra uma pista Chamada Califórnia Era uma hora e cinco De voo Pro Pro norte do Pará Isso era comum Na sua vida É comum Eu nunca É Eu não Eu nunca voei muito Esses fretes Assim não É No que a gente chama Ali Né De voo de garimpo Mas é esses voos Pra qualquer lugar Lá a pessoa chama de voo de garimpo Tudo é voo de garimpo Né É E naquele dia A minha Toda a minha A minha história Como piloto Ela se fez Dentro da aviação executiva E táxi aéreo Por isso que É Eu Eu vou até voltar Um pouquinho Pra contar Né Um pouco da minha Da minha Da minha história Da minha experiência Como piloto São aí 10 anos já Então Quando Logo que eu me formei Em 2012 Eu voltei pro Santarém Minha cidade natal E lá Eu entrei no táxi aéreo Comecei a voar O Cessna Caravan Que já é um avião Que não é monomotor Ele é um monomotor Mas é turbo-hélice Então é turbina É muito mais seguro E tal Tem até a fama De que é o único monomotor Que é autorizado A voar com o presidente Dos Estados Unidos Tão seguro Que o avião é Caralho De lá eu pulei Pra um outro avião Que é o Embraer 120 Brasília É um avião já Pra 30 passageiros Aza baixa Também Dois motores Turbo-hélice O avião pesado 12 toneladas Também muito seguro Demais Demais Daí pra frente Todo avião Eu considero Bastante seguro Se a manutenção For bem feita Se o pessoal Que tiver tudo em ordem É seguro demais Eu preciso mais seguro Dentro do avião Do que dentro do carro E aí ali Trabalhei na Amazônia Voando por cima Na Amazônia Por quatro anos Depois voei Três anos na África Caralho Que muito louco Morei três anos na África No Chad Centro-norte da África 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 Não é África do Sul Não África do Sul África do Sul Tá na África Mas não é África Primeiro dia sozinho Primeiro voo de carga Só eu Carregamos o avião Era umas nove horas da manhã Isso já era o dia vinte e oito Vinte e oito Eu teria que decolar de manhã Nosso tempo tava nublado Então Com aquele tempo Daquele jeito Eu falei assim Não, desse jeito eu não vou não Pode esquecer O voo visual, né Não era voo pro instrumento Na pista Não tinha instrumento nenhum Falei não Desse jeito eu não vou não Aí quando eu fui lá Pelo meio dia O tempo melhorou Falei agora bora Tudo carregado dentro do avião Decolei Tudo certo Subi Três mil pés Nivelei Era pra ser um voo De uma hora e cinco Quando já vinha Passava uns Quarenta, quarenta e cinco Minutos de voo Tava no fim do voo É, já tinha passado Dois terços do voo E aí Eu ia botar já Uma Tirar minha Minha JBL Pra ouvir uma musiquinha E tal Sussa, né Meu irmão Agora tá tranquilo Tranks aqui Quando eu tô relaxando O motor Parou Mano Nossa senhora Esse motor parou E não tinha outro, né? Não A gente até brinca Que O O No avião monomotor A hélice lá na frente Ele só serve pra uma coisa Pra fazer vento pro piloto Porque se ele parar O piloto começa a suave Meu irmão Bicho O motor parou, cara Eu respirei fundo Você tava com três mil pés Três mil pés Um quilômetro aí, vai Tá Deixou Perguntas leigas aqui Ah, não O motor parou Você é a um quilômetro do solo Você tinha Quanto tempo até Tocar o solo? Você acha dele? A gente Isso vai depender muito do piloto Isso vai depender muito do piloto Todo avião Ele tem uma velocidade de planeio Tudo isso tá em Tudo isso tá em procedimento, cara É por isso que a aviação é tão segura Né? Então, na hora que o avião parou Na hora que o motor parou São dez anos de piloto, cara Não era Os meus treinamentos não eram poucos Tudo aquilo que eu voei Na África Na África É... O privilégio de ter feito Simulador O Samuel Doi te ensina exatamente isso A primeira coisa Que você aprende no simulador Quando os caras te dão uma pane Ah, tá Deitei, né? Quando os caras te dão uma pane É calma E tranquilidade Calma e tranquilidade Não faz nada E quando você tiver Se você tiver nervoso Você vai fazer merda Se você tiver nervoso Você vai fazer merda Respirei fundo A primeira coisa que vem na minha cabeça Eu não acredito que isso tá acontecendo Meu primeiro voo Eu não acredito que isso tá acontecendo Mas não foi com essa tranquilidade, né? Foi Ah, que isso Foi, velho Foi, foi, foi Sério mesmo Tá aqui, ó Aqui Eu tava bem surto Parou E aí nesse Nessa pegada Eu sabia que eu ia morrer O que eu fiz? Eu vou gravar um vídeo de despedida Pra minha família, né? Esse vídeo eu acho que tá até no YouTube Tá na internet já E Eu peguei esse celular Abri Sentei naquele abrigo E eu falei assim Tentei caminhar Mas eu não tenho as ferramentas corretas Não tenho facão Mãe Eu te amo muito Pedro, que é o meu padrasto Eu te amo muito Tiago, meu irmão Malhando a minha irmã Rinhos de minha namorada Amo muito vocês Mas eu vou Tentar continuar vivo E aí eu comecei a me emocionar Desliguei Parei Larguei o vídeo Porque pra mim Só ia encontrar Talvez nem o meu corpo O que me trouxe a esperança de volta Foi lembrar deles Conforme eu lembrando deles Eu lembrando do amor Que eu sentia por eles Eu te dou vontade de ir pra cima Amor, meu irmão Amor O amor voltou assim Do meu coração, velho Foi tirando aquele peso Junto do amor Eu vi a esperança de novo O amor me salvou, velho O amor me salvou Ele me tirou daquele buraco Quando ele me tirou Eu trouxe a esperança Meu irmão Quando eu tive aquela esperança De novo Cara, sei lá Veio como um choque Assim na minha cabeça Eu falei assim Eu não vou morrer aqui Eu ia passando Por uma área também De novo Parecida com aquela Que eu tinha passado No quinto dia Era muito úmido Fechado Tipo Parece aquelas florestas Que você vê em filme Tipo floresta europeia Onde é tudo podre Não entra luz Né Parecia assim E aí eu ia batendo Eu tinha que quebrar Eu caminhava com dois pedaços de pau Tipo aqueles estiques De cara que sobe montanha E me ajudava de fato A subir Porque as serras eram íngremes Cara E pra eu passar Por alguns lugares Eu tinha que bater Naquilo ali Pra abrir o caminho De novo Eu tenho um bocado De vegetação embaixo E numa dessas passadas Sei lá Caiu algum inseto Meu irmão Que me ferrou Bem aqui assim Pá Eu senti na hora Com ferrada Muito doida Tá Uma dor aguda Grande Eu falei Ai, ai, ai Uma coisa me ferrou Aí eu saí correndo Queria sair logo dali Só que a dor não parava Ela só ficava maior Maior, maior Ela começou a irradiar Ficava difícil de respirar Eu já tava respirando Caralho Meu irmão E a dor consumindo Parece que meus músculos Iam se contraindo Assim, sabe Falei, bicho O que que me ferrou Eu levantei a camisa Tinha uma marca vermelha Grande assim Bicho Uma dor Insuportável Comecei a chorar de dor Cara Aí eu sentei Falei, não Preciso me acalmar Preciso me acalmar Respira 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 com calma E tal E tal E tal Foi passando Mas aquela dor Foi passar já Só meia noite do dia Não parava a dor Até que no meio Dessa caminhada Saiu numa clareira Assim Uma lona azul Do barracão deles Mais gente caminhando Nossa Essa sensação Deve ter sido Maravilhosa É só conseguia chorar Chorar Chorava Chorava Me tremeria Assim Fiquei naquela hora Você pegou O sofrimento tinha acabado Nossa Essa é a melhor sensação Da vida Da sua vida Se você sentiu E aí Você comeu Cheguei lá Cheguei lá A dona Maria Jorge Não sei se estão ouvindo Sou grato demais Dessa família Até hoje Pessoal que me recebeu lá Pessoas extremamente humildes Castanheiros lá Pessoal da família Tavares Amo vocês de coração A dona Maria Jorge Me recebeu Tanto carinho Me deu roupa limpa Me deu comida Me deu água Pensei que ia conseguir comer Assim Nossa Acho que o primeiro banho A refeição Deve ser uma delícia Eu pensei que eu ia Meter-lhe a boca E comer Eu mal consegui Abrir a boca Eu tava desacostumado A mastigar Eu nunca tinha Mastigado nada Desde os pães Os pães acabaram No oitavo dia Sua mãe Desespera Meu Minha mãe Três dias Procurando o filho dela Ela ligou pra minha mãe Contra toda a história E tal Minha mãe Minha mãe Me falou Olha minha filha Não brinque comigo não E tal Porque ela ligou E ela ligou Assim as pessoas Muito humildes Ela ligou Ah a senhora Que a mãe Ela tá perdida E tal Ela falou Não porque Aí ela começou a falar Não é porque Ele apareceu lá No puxurido Não sei aonde Na boca Do tal E ela falou Como é que é Não tem entendido nada Não Ele apareceu No castanhal Da minha mãe Ela falou Não brinque não Não é verdade Verdade Então liga pra minha Irmã Pra minha filha Aí ela foi Ligou pra minha irmã E aí Ela passou Tô fazendo a minha irmã Ela conseguiu ligar pra minha irmã Na hora que ela ligou A minha família tava saindo Meus irmãos Tavam saindo de Alenquer Que tava sendo a base deles De operação Pras buscas Pra ir Pro Laranjal do Jari Pra tentar fazer as buscas Por lá Porque eles tinham recebido Informação Já depois de muito tempo De um garimpeiro Que disse que tinha ouvido Um avião passar E tal E não sei o que E era finalmente Uma informação quente Eles pegaram muita informação Desencontrada E por causa Dessas informações Desencontradas Toda informação que eles pegavam Eles tinham que checar Então quando a mulher Ligou pra ele Foi a Miriam A mulher que a Jorge Ligou pra ela Ela falou Ah você que é Os irmãos do filho Do menino que tá perdido Ela falou É Ela falou Ah ele apareceu No lugar pra ele Beleza Então qual o nome dele Ah é Paulo Ela falou Pô não é Paulo Não Aí ela falou Não Aí alguém falou Não é Antônio Aí eles já ficaram desconfiados Falaram Tá Onde é isso E tal Qual o nome completo dele então Só que nessa hora Eles estavam no Viva Voz No meio de uma praça Eles estavam pra embarcar Numa balsa Pra ir pra coisa Com mochila na costa Tudinho Pra uma última missão De resgate Poxa Tinha passado 36 dias Procurando Eles também já estavam Afim de desistir Tá cansado Os caras lá Meu irmão Eu digo sempre Eu preciso fazer esse parêntese aqui Meus irmãos São os meus heróis Pô não é mais um dia de desgraça Velho É mais uma chance que você tem Meu Você renova todo dia Todo dia Eu continuo fazendo isso até hoje Isso mudou minha mentalidade Não reclamar E aí nesse dia Nessa chuva Bicho Aí eu Eu lembro que eu dizia assim Ô Deus Não deixa chover Não deixa chover Não deixa chover Bá chuva Aí eu falei Tá então não deixa chover forte Meu Trepestade Falei Então não deixa chover muito Deixa chover a noite inteira Então faz o que tu quer Por quê? Porque tu não consegue controlar nada na vida Que não seja teus pensamentos Teus sentimentos Ou tuas atitudes Porra A gente quer tentar controlar tudo Verdade Essa outra parada que a floresta me ensinou Porra Que adianta eu ficava ali Aí eu pedi pra Deus pra não chover Vai chover, meu irmão É natural Se proteja Igual que eu pedi pra Deus Pra meu pai não morrer Pô A gente morre As pessoas morrem A gente não para pra pensar nisso Isso me trouxe um aprendizado muito grande Hoje eu sei que eu tenho uma missão muito doida Muito doida Uma missão parecida com a de vocês Faça essa missão Eu não era comunicador, não Vocês são essas pessoas que tem Acho que vocês sabem muito mais do que eu Esse poder que tem a palavra, né? De passar isso Você tá sabendo muito bem Mas não, é porque eu descobri isso no último ano, cara Eu falo muito Não, e fala muito bem o lance de tipo assim A sua história não é só pra alguém que cai de avião Na Amazônia É pra geral, entendeu? Isso é muito foda Eu tenho hoje A minha palestra Tenho uma palestra chamada Sobreviver, velho O nome é sobreviver? Não É sobre Viver Ah E são de sobrevivência que eu aprendi ali Que é pra cá, ó, velho Pra cá, pra vida, meu irmão Tô certeza Total Eu não adianto eu te falar isso aqui Porque você não vai cair na floresta, velho Deus te ouça As coisas que eu tô te... Também espero As coisas que eu tô te falando Agora é o seguinte Eu não tô dizendo que se você não vai passar dificuldades E talvez maiores do que as minhas Sim Aqui, meu irmão Que você não vai passar dores Talvez maiores do que as minhas Aqui, meu irmão Nego que Nasce aí, ó Na... Na favela Nego que sofre A vida inteira Puta com preconceito Mulher aí Dentro de casa Que é abusada Bicho, mulher negra Que tem que Além de tudo Ainda tem que sofrer na vida Pra explicar que ela é negra Mulher abusada Como que eu vou dizer Que a minha dor é maior que a dela, meu irmão? Nunca vou falar isso Então É um projeto maravilhoso É um projeto meu E desses meus amigos Do pessoal da Drops of Amazon Bração aí Márcio Breno Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso Lindo, lindo, lindo E é isso Que legal É, tem de várias cores Aí vocês vão abrindo aí Esse aqui, ó Eu gosto Eu gosto dessa cor assim Obrigado Muito significativo isso aqui Muito louco isso aqui, cara Sério, cara Esse aí é Ajudar pessoas, né, meu irmão? É o que A gente tá aqui na vida pra isso aí Com certeza É isso, gente Siga o Antônio nas redes sociais Siga muito Tá aí na descrição, certo? Siga muito Siga muito Compre o livro Ajude Como que é? Drops of Amazon Drops of Amazon Rapaziada Curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo Se inscreve aqui nesse canal Esse canal é oficial nosso Do Podpá Certo? Dá o like Se inscreve E aguarde os próximos Dignidade sempre Compre E aí E aí Obrigado.